E aí, meus queridos, só quem não conhece, eu sou o Gêmeo e estou trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved. E no vídeo de hoje, galera, chocamos os ovinhos. E olha, pra nossa surpresa, o outro também era de bebê. Era também era de raptor. Agora a gente tem dois raptos, bebês. E essa mamãe é muito linda. Olha, fala só, né, linda. Olha ela, mano. E agora vamos dar início à nossa gameplay. Vamos caçar fora o bebê. Eita, calma com o bebê aí, rapaz. Você tá doido? Olha a carinha do lado e como ficou com a machucada, gente. Caraca, que bicho ignorante, rapaz. Não sei por que eu não tô conseguindo pular. Eita, eu quero andar devagar, não. Não dá rápido. Para resolver, estão ali. Eita, pega, toma, toma, toma. Eu não, junto. Vai antes que o meu bexelho aperta, antes que o meu bexelho aperta. Antes que o meu bexelho aperta. Boa. E meus filhinhos, e meus filhinhos. Eita, cuidado com a minha esposa aí, rapaz. Cuidado com a minha esposa. Depois que eu mato, o bicho ficou lindo. Então, olha pra isso. Vamos, galera, aqui, cadê? Olha ali, tem algum bicho caçando ali. Os para tá correndo. O para ali, o que tá correndo, acho que é, hein? Mas aqui atrás eu vi alguma coisa também. Olha, tem algum bicho aqui. Eita, rapaz. Os outros estão brigando, galera. Eita, bora passar longe de cá com a minha família. Que se eles atacarem, a gente vai acabar com a raça deles. Passar devagarzinho na manha. E ele tá doido ali, girando. Eita. Se eles vêm caçar confusão, a gente vai quebrar eles. Não, não, não vai não, mamãe, não vai não, mamãe, não vai não, mamãe. Não, 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 não. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. A mamãe tá sozinha lá, brigando com ele. Ai, meu Deus do céu. Caraca, velho. Pronto. O outro cai fora. Venha, 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 venha. Sai, meus filhos. Me prenderam. Ai, 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 tô preso, tô preso, tô preso, tô preso, tô preso. Aí, vem, vem, todo mundo pra cá. Esse aqui é o mais chegado vivo. O bicho tava grudado em mim pra cima. Deixa ele lá, não vamos, não. Ué, na água eu tô nadando rápido. Eu tô doendo aqui, eu tô andando devagar e eu não tô conseguindo pular, não. Que isso? Será que eu estou doente? Isso, bebê, cadê? Aí, também. Caraca. Olha isso. Aí, tô conseguindo de novo andar. Mas eu mato um bicho e não consigo mais. Eita. Esse é perigoso aí, ó. Mas vamos lá. Temos que ensinar o nosso bebê caçar. Aí, agora eu tô conseguindo o normal. Voltei ao normal. Ô, pônei, vai. Esse, ensina pro nosso bebê como é que faz. Cadê o bebê? Vem, bebê. Vem. É muito difícil ter filhos. Poder ensinar isso, que eu acho que é bicho crânico. Poder ensinar. Eita, pegou o pezão. Eita, tome dano. Eita, cuidado com o jovem. 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 Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Isso. Cadê? Tá aqui dois. não agora vai fora bicho filho, vem pra caramba, caçar confusão com a gente que a gente quebra vai caçar a tua comida pra lá e a gente empate oxi não acredito o bebê morreu caraca velho, o bebê morreu apedendo caçar coitado mano poxa velho, perdemos um bebê, vamos pra cá, não caça confusão vamos caçar só herbívoros agora e herbívoros mais calmo, barassauro que corre da gente poxa, perdi um bebê o outro lá atrás caraca ataca não mamãe, ataca não mamãe vou ter que proteger o bebê caraca caraca velho, eita, olha lá ela tá indo caçar o bicho, não vai não mamãe não vai não consegui tirar a mamãe da briga gente, eita, não consegui não, olha lá vai fora vai fora vai fora rapaz uxi puxando o que rapaz que parassauro filho, caça o parassauro filho, caça o parassauro filho caça filhão, caça filhão parassauro vai vai caça o parassauro filho caça caça o parassauro aí ai ah, mano olha aqui outro parassauro, vem cá para você caçar eu, a cassa tudo, não deixe nada para ele haha e aqui ó e puxar o gordão que isso, que corre da gente também vem bebê bora mamãe, bora mamãe mamãe, bora ué bora mamãe eita rapaz a mamãe ficou doida a mamãe indo rápido ficou doida ela tá batendo no bebê isso é feiosa caraca mano a mamãe indo rápido ficou louca ela traiu a gente mano espera aí bebê vem bebê, vem caraca a mamãe indo rápido é muito louca vem filhão, vem filhão agora só eu e você seu irmãozinho morreu o a sua mãe querendo me matar fui batendo nela pra chamar ela 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 meteu a porrada infelizmente tive que acabar com ela senão ela poderia matar a gente oxe o bicho foi parar na água vamos poxa mano, tô muito triste com isso vai vai bebê, caça aí bebê caça bebê caça bebê caça bebê o bebê é medroso ele só quer ficar debaixo de mim que barulho é esse vai vai fora vai fora vocês não quebra todo mundo aqui deixei meu filho em paz vai aqui para saio filho caça filho ele não quer medo de caçar filho você tem que aprender a caçar porque você não vai ter eu a vida toda você tem que aprender vamos para arrumar um predador mas pesadinho para ele vamos ver o que tem brigando aqui o que ta caçando aqui é o que ai é assim que se faz filho ta vendo ai chega acaba com tudo ó tem que chegar mostrando quem é que manda aqui aprendeu ae ae aprendeu como é que faz né então vem olha ali ó tem um grandão pescoçudo ali vamos lá caçar o pescoçudo então vem tchau vem 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 é e é e química é O que é que ele tem? é um mosquito pô mas que bebê de rápido é esse mas esse foi o vídeo de hoje galera ele tá querendo não caçar não galera eu tô querendo ensinar ele caçar ele não tava querendo aprender esse vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado arrebenta do like e se inscreve no canal até a próxima é nóis e fui